Os vaqueiros do Brasil estão contentes Com alegria que eu nunca vi igual É porque as vaquejadas se esplandiam E hoje no Brasil tem circuito nacional É porque as vaquejadas se esplandiam E hoje no Brasil tem circuito nacional As vaquejadas foram criadas no Nordeste Bem distante da cidade, nos baixos de pé de serra Onde a boiada era puxada na porteira De uma nuvem de poeira na pele dura da terra Onde a boiada era puxada na porteira De uma nuvem de poeira na pele dura da terra Os vaqueiros do Brasil estão contentes Com alegria que eu nunca vi igual É porque as vaquejadas se esplandiam E hoje no Brasil tem circuito nacional É porque as vaquejadas se esplandiam E hoje no Brasil tem circuito nacional Mas com a força do Nordeste e do Valente Pra manter vivo o esporte Tivemos que dar a mão Aumentar a faixa, selecionar a boiada Avisar as vaquejadas em raio de televisão Aumentar a faixa, selecionar a boiada Avisar as vaquejadas em raio de televisão Os vaqueiros do Brasil estão contentes Com alegria que eu nunca vi igual É porque as vaquejadas se esplandiam E hoje no Brasil tem circuito nacional É porque as vaquejadas se esplandiam E hoje no Brasil tem circuito nacional Só falta agora mostrar pro mundo inteiro Esse forte de vaqueiro que alegra a nossa vida Esse jornal Tribuna da Região aqui novamente com Adailson Autopeças O Brasil está aqui em sua propriedade No Prado Nova Esperança Aqui na localidade Tapagem, município de Campo Alegre de Lourdes Hoje dia E aí Adailson, nós estamos aqui novamente E amanhã com certeza Amanhã com certeza estou esperando a toda a população de circo vizinho Daqui de toda a região pra nós fazermos essa festa maravilhosa Nesse prado, nessa chacra Polo Esporte Que será uma chacra Polo Esporte porque É uma chacra que tem muitos eventos, né? Que será prado de corrida, tem um campo de futebol ali do lado Tem uma pista de motocross, tem aqui um parque de vaquejada, né? E com fé em Deus, essa já é a quarta festa do vaqueiro Que será o que nós estamos fazendo amanhã, né? Comemorando a quarta festa do vaqueiro E no dia 22 de junho nós vamos inaugurar esse parque que você está vendo aqui Nós estamos acabando de aprontar isso aqui Isso aqui vai ficar muito bom, as pistas são boas E amanhã estou esperando toda a população E toda a região aqui de circo vizinho Vamos inaugurar isso aqui esse dia Aqui é o parque de vaquejada Vamos inaugurar amanhã A pista da vaquejada A pista da vaquejada é dia 22 de junho É, agora a festa é que é amanhã É, a festa do vaqueiro é amanhã Se Deus quiser É isso aí, Deus, Deus ajuda que você continue em sua marcha E que realmente se estruture direitinho aí Porque, na verdade, nosso município estava precisando Beleza, isso aqui é fazendo com toda boa vontade É isso aí, muita força de vontade É, muita força de vontade Primeiramente a fé em Deus, a força de Deus E depois a gente tem a boa vontade de fazer, né? Deus deu, está dando essa oportunidade a gente de fazer E estamos trabalhando, né? É isso aí, Deus, um abraço aí Até o programa É isso aí, programa Tribuna da Região Livre Aqui no interior de Campo Alegre Lourdes Falando com o nosso amigo Maneca Manuel Dias da Silva Residente aqui, proprietário Do bar e lanchonete restaurante BR Aqui na pista Próximo a localidade de Itapagem Ele está aqui sempre Servindo aos passageiros Aos transuentes que por aqui passam E que é bem servido por Maneca Maneca, e aí, sobre a festa de Adairso aqui na Itapagem Rapaz, a festa aqui está bem badalada Vai ser uma ótima festa É uma atração que já acho que pela terceira vez E eu acho que vai ser de primeira Essa já é a quarta Ah, já é a quarta Então, desculpa aí que eu confundi, né? É, e eu peço a vocês aí que vão participar dessa festa Que já é o início do festejo, né? O festejo é dia 12, dia 13 Mas a gente está aqui para servir a vocês Precisando de um banho, de uma galinha De qualquer churrasco Nós estamos aqui de plantidão para servir vocês Muito obrigado aí pela participação, José E que... É a festa do nosso senhor de Fátima É, inclusive é a festa da padroeira aqui do povoado É nosso senhor de Fátima Já tem muitos anos que nós faz esse festejinho aqui E a gente está muito contente aqui E aqui no restaurante BR É, e aqui no restaurante BR Você encontra de tudo o que você precisa aqui para o seu bem-estar É isso aí, Maneca Um abraço e até a próxima Valeu, muito obrigado e tudo de bom para vocês Você vai na festa? Com certeza, estou lá de... É uma festão, né, né? É uma grande festa A festa do Adaiuto Alto Pérsia A festa do Adaiuto Alto Pérsia é... No Prado Nova Esperança É no Prado Nova Esperança Aqui mesmo na Tapaz É, aqui no povoado da Tapaz Um abraço, Maneca, até a próxima Valeu, tudo de bom Que Deus lhe acompanhe Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti